Canais Sport TV Pois não, Hertha? Não, é só pra dizer que já voltou o Negrete, viu? Tá recomposto com 11 jogadores em campo, o time Timbu Aí a bola pra Vinícius, dá um toque pra Rony, vai encontrar o Rony sozinho Sozinho já invadiu, só passou um pedacinho pela grande área, mas tá de novo na grande área Tá aí o Rony, puxou pra direita, armou a batida do Vinícius! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vinícius, que chute lindo, é do Náutico! Do lado esquerdo, veja, pegou de três dedos, ela entrou onde a coruja dorme, levantou, bateu na pena da coruja Tá no fundo do... Depois de uma lua, né? Tivemos a lua antecipada, essa tarde de sábado Muito calor, agora refresca um pouco mais com essa sombra O ritmo pode melhorar então, né? Os jogadores podem se encaprichar um pouco mais, se doar, porque o calor diminuiu Aí o Vinícius Simmel não achou nada Recupera o Renan Oliveira, deixando com o Rony Tá mais incisivo, cruzamento! GOOOOOOOL! 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 O do Náutico! GOOOOOOOL! Inaugurando o placar em Goiânia Jefferson Ney, o pequenino Se infiltrou e no meio Sem chance ali pro goleiro E o Maílson finalizou pra fora Heberton Dias Pereira Apertado ali, terminou perdendo a bola O Náutico vai com o Maílson no lançamento pro Rony A condição é boa Rony tá na área do Joinville Tenta evitar a saída GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Náutico! Thiago Adams Pra fazer a festa da torcida do Náutico aqui na arena O Thiago Adams aproveitou Olha aí ó A linha do campo Ajudou o Bandeirinha Condição boa Rony deu um tapa A bola não saiu Ele deu tapa já era pra tocar Nessa diagonal Porque o Rafael entrava sozinho GEDEILSON 10 minutos do segundo tempo Vem brigar pela bola o Max Sobra no Jefferson Nem Bergson Todo mundo mandando bola pro Rony Falhou o GEDEILSON Rony Agora ele serviu o Rafael GOOOOOOOL! Do Náutico! GOOOOOOOL! Rafael Coelho Faz a festa da torcida do Náutico aqui na arena E virou goleada meus amigos Tá aí o lançamento Condição boa pro Rony Falhou o GEDEILSON E agora ele nem pensou duas vezes né? Tchau! Tchau! Tchau!